Música Música Statiși pecheri de Paris, de tușmă nu e obis, La te nume cu respect de băiat îștept. Ai cu sume legate, dai femeile pe spate, Când apa ce nu greșești, iar tu le gânești. Música idasltam de fato, em paz, em paz, em zí a rosa. idasltam de fato, em paz, em zí a rosa. Eu tô em chente semrar. Música Tentei, tentei, tentei